Em algum momento da franquia Dragon Ball, você poderá de cara com esse cara, que é a cara de mais um cara, Super Sentai, e que também ama ficar fazendo aquelas poses doidinhas, que é... Por ser alguém que é baixinho em tamanho de nada, por ser alguém que morreu no dia 24 de dezembro, e por ser alguém que amava fazer várias travessuras quando ele era criança, convido você aqui agora pra conhecer Seis fatos surpreendentes e curiosos sobre Gordo, a criatura mais fraca das suas especiais Gneel em Dragon Ball, beleza? Fato número 1 Gordo é um dos antagonistas de suporte lá no manga de Dragon Ball e também no anime Dragon Ball Z Ele é o menor e mais fraco membro das suas especiais Gneel fisicamente Gordo possui habilidades psíquicas, incluindo a capacidade de parar o tempo o quanto ele conseguir segurar sua respiração sendo que essa parece ser uma das poucas razões de ele conseguir ser membro das suas especiais Gneel E sobre ele, Geek, é curioso saber que o nome literal japonês de Gordo é Gurudo, que se deriva de Yogurudo, que quer dizer Yogurt E é curioso saber também que o seu corpo é pequeno e verde, e em sua cabeça ele tem dois olhos olhando para os lados e ele usa a armadura das suas especiais Gneel Fato número 2 É interessante saber que lá no mangá, a execução de Gordo é um pouco diferente Vegeta golpeia o pescoço lá de Gordo com um braço, arrancando a sua cabeça de seu corpo sem explodi-lo com um raio de Ki como pode ser visto no capítulo 274 do mangá de Dragon Ball E é interessante saber também que lá no mangá, Gordo é o único membro das suas especiais Gneel que nunca conheceu Goku Sendo que lá no anime, em um episódio filler, Goku luta contra Gordo no episódio 195 de Dragon Ball Z derrotando facilmente com um golpe Fato número 3 É massa saber que ele é o único membro das suas especiais Gneel a não trazer um rastreador com ele sendo que no entanto, ele mostrou ser capaz de sentir o que das pessoas como visto ao calcular o poder de Guririn e Gohan sem possuir um rastreador E é massa saber também que uma pequena inconsistência pode ser vista quando Gohan voa de volta para a nave durante a luta de Goku com Frieza, passando pelos corpos já de Botter, Hikun e Gordo A cabeça de Gordo ainda parece estar intacta, mesmo depois de ter sido destruída Há também um erro em algumas edições envolvendo algumas dublagens que foram editadas Eles adicionaram digitalmente o seu corpo, de frente para a direção errada também de volta em sua cabeça quando Verita o explodiu sendo que mais tarde, ainda pode ser visto o corpo lá sendo virado para baixo desta vez, apesar de supostamente ter sido destruído Fato número 4 Quando Hikun e Botter apostam em quem eles acham que vai ganhar Botter acha que Gordo vai perder e Hikun acha que Gordo vai ganhar No entanto, quando parece que Gordo vai ganhar Botter e Hikun agem como se Botter pensasse que Gordo venceria e Hikun pensasse que Gordo perderia Não está claro se isso é um erro ou se isso foi feito para melhorar a reputação das forças especiais Giniu como criaturas estranhas Lá na redublagem, porém, a aposta muda para quanto tempo Gohan e Kuririn duram contra ele e Botter vence de forma justa, sendo que uma outra dublagem quando Gordo vence, Hikun esquece em quem apostou e Botter aproveita a situação e engana Hikun a pensar que ele ganhou Fato número 5 É curioso saber que de acordo com o que foi dito lá pelo Kaiô do Norte cada membro das forças especiais Giniu superou Goku envolvendo seu poder algo bastante ilógico, já que ele foi dominado pelo poder lá de Kuririn e Gohan que não superou Goku e inconsistência pode ser explicada por se tratar de uma adição original ao anime ou seja, por ser adicionado um filler que não faz parte lá do cânone oficial da série E é curioso saber também que como falamos no início do vídeo Gordo é na verdade o membro mais fraco das forças especiais Giniu mas devido às suas capacidades psíquicas ele pode ter sido considerado um oponente muito perigoso então assim, ele fez parte das forças especiais Giniu Fato número 6 Sobre o seu poder é interessante saber que Gordo é o membro mais fraco lá do grupo Virida então comentou sobre como ele tem baixa força de batalha mas confiou em sua telecinese e Kuririn também documenta que Gordo não é tão bom e ele se pergunta por que ele está nas forças especiais Giniu Antes de ser atacado por Gohan e Kuririn Gordo estava confiante de que poderia vencer No entanto, uma vez que a batalha começou tanto Kuririn quanto Gohan com seus respectivos níveis de poder de 13.000 e 18.000 foram rápidos demais para ele acompanhar sua habilidade e congelar o tempo e ele foi forçado a recorrer à sua telecinese para ganhar vantagem Apesar desta falta de poder ele é claramente rápido o suficiente para acompanhar seus companheiros das forças especiais Giniu ele também foi capaz de sobreviver à decapitação por pelo menos um curto período de tempo apenas morrendo quando Virida destruiu sua cabeça E um fato extra Geek, só para ter informação, beleza Geek? É informativo saber que lá em Xenoverse 2 quando a quinta forma de Kuler luta contra Gordo ele tem um diálogo especial onde ele menospreza Frieza por permitir que alguém tão fraco quanto Gordo entre nas forças especiais Giniu demonstrando seu desprezo pelo baixo nível de poder lá de Gordo E é informativo saber também que lá em Dragon Ball GT Gordo fez uma pequena aparição quando escapou do inferno com muitos outros vilões pouco antes de derrotar mais uma vez como está aparecendo aí em sua tela E aí Geek, quer saber 6 fatos surpreendentes e curiosos sobre Gordo? Gosta de Dragon Ball? Gosta de contra-anime e golpe-poder? E quer ver a sua temática que vir aqui no nosso quadro 6 fatos surpreendentes e curiosos? Então comenta a sua temática que vir aqui na descrição dos comentários pois quem sabe algum dia essa última atividade vai aparecer aqui no nosso 4, 6 fatos surpreendentes e curiosos como este mesmo está aparecendo aí na tela em Geek A gente estará aguardando o seu comentário e a sua teoria como também a sua teoria de vídeo aqui no nosso canal Oi Geek Beleza Geek? E onde você sair desse vídeo Geek? Se você está com esse nosso like agora eu te convido a se inscrever aqui no nosso canal ativar o sininho, deixar o seu like aqui neste vídeo não sair desse vídeo Geek sem deixar o like aqui neste vídeo porque o seu like aqui neste vídeo nós vamos trazer mais quando ele joga um ball assim como esse para todos vocês E também Geek na seção dos comentários digita o comentário, a teoria que você achou de vídeo pois aqui no nosso canal Oi Geek os seus comentários são sempre lidos não sei que o seu like será Beleza Geek? Eu vou indo lá! Eu sou o Luciano Soares do canal Oi Geek e te vejo no próximo vídeo Beleza Geek? Valeu!